MÚSICA Pensa, feche o olho e pensa Pensa, pensa, pensa Feche o olho e pensa No seu medo, no seu passado No seu futuro, no seu legado No seu lado mais obscuro Nos seus pecado, no seu lugar seguro O seu buro te passado, no seu escuro, no seu traçado Seu saber que isso é culpável Que saudade de poder viver Lala 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 L Obrigado.